Uma apresentação de Sun, de Pokémon Sun & Moon Oi, eu sou Rick Ou qualquer humano que queira me chamar, na verdade Vocês sabem, quem começa o jogo escolhe o nome do personagem Bom, já que é pra quebrar, cortar a parede, vamos com tudo, né? Vocês conhecem o Z-Moves? São ataques muito poderosos de Pokémon que são ativados pela treinadora Através de... Oses ridículas É um saco Você tá lá na maior batalha séria E precisa se submeter a isso Pra mandar aquele golpe massa Várias delas são até bem parecidas com umas coisas que vocês conhecem Olha só E não só E também tem essa daqui E também tem essa daqui E também tem essa daqui E também tem que pegar E também tem que pegar É realmente difícil ser levado a sério quando você tem que fazer isso no meio de uma batalha. Tchau! Vamos!